Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e se diz né galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas de IPS 2, depois de tanto tempo né, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Mano, galera, antes de começar, a gente pedi uma desculpa imensa mano, por quê? Eu apaguei a melhor missão da história do GTA mano, nem do GTA San Andreas, de todos os GTAs, tá ligado? Aquela missão do cassino cara, eu apaguei sem querer o vídeo mano, cara, justo essa missão, tá ligado? Qualquer outra missão nem ligava, mas justo essa missão, o vídeo eu apaguei esse cara, cara, distração é uma coisa, fogo né cara, fogo velho. Caraca mano, tô por distração mesmo, galera, desculpem, falei muito feio cara, coisa que não poderia ter acontecido, caraca mano, apaguei a melhor missão da história, porque não tem como refazer ela, porque, cara, se bem que esse dia o cara comentou, não lembro quem foi, mas, ele comentou falando assim, cara, faz um backup do seu save, eu falei, como assim fazer um backup né, aí ele falou, tipo, salvar em dois slots diferentes, pra, não ter risco de perder né, nenhuma missão e tal, mano, eu não fiz isso, sendo que eu tinha espaço no Minecraft pra fazer e eu não fiz, tá ligado? E se eu tivesse feito isso, dá pra recuperar a missão e dá pra ter feito, dá pra fazer agora né, a do cassino cara, cara, a missão que mais queria fazer em vídeo cara, não consegui fazer. Mas, mano, palhaçada demais né, cara, palhaçada demais, eu peço perdão mesmo, pode me rechar nos comentários aí, eu mereço mesmo, cara, porque, mano, uma distração dessa, mano, fala sério né, cara, eu quis deixar uma coisa dessa acontecer, tá ligado, nem eu tô, me perdoando aqui agora, cara, foi uma coisa, muito sem querer, sério velho, desculpem mesmo, mas, não vai acontecer de novo. Bom, vamos continuar aqui né, fazer o que, cara, fazer o que, fazer o que, acontece? Obrigado. Obrigado, 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 sabe quantas bolsas ele toma para se sentar aqui e cantar uma canção assim? Ele toma, eu, eu me desculpe, nós estamos apenas procurando algo com um pouco mais, eh, mais apelado. O que poderia ter mais apelado que uma canção assim, pequena, mas perfeitamente formada? Mulher, eu quero me, men, eu quero ser como eu, assholes. Oh, cara. Você tem que me kiddar, certo? Isso, esse jogo de casinos é difícil de fazer. Eu pensei que era apenas um caso de abrir as portas e deixar as pessoas te dar dinheiro. Se só. Você sabe o que? Eu tô me cansado aqui, eu tô tentando fazer negócio, não audite de medos. As pessoas de menor stature, você quer dizer? Ah, sim, eu disse isso. O que eu sei é que quando nós vamos ter um talento real aqui? Eu ouço isso. Mano, garoto. C.J. Clean, cara. Isso é bom, cara. Ei, o que está acontecendo? Você pronta para levar você para a palestra? Sim, C.J., vamos lá, um passo a cada vez, sabe? Eu estou quase pronto, mas... Mas o que? Eu quero ir embora agora, C.J. Isso é legal, cara, eu vou te levar. Onde está casa? Minha casa, cara. Sim, eu ouvi sobre esse lugar. Drogas, sexo, tudo isso. Sim, você sabe isso, mas... Sim, sim, eu já estive lá. Eu quero dizer, eu já vi na televisão. Sim. Boa equipe. Obrigado, cara. Nós poderíamos fazer um lugar como esse para se construir em L.S. de novo. Esperar para a barra. Hum. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas, C.J., vamos lá, cara. O que? Eu salvou sua vida, cara. Minha casa não é grande. Eu só tenho 19 habitantes, você ouve? Tudo bem, cara. Minha casa foi feita. I.R.S.? Não, não exatamente. Quem? Ninguém. Quem, cara? Tudo bem. Tudo bem. O que? O que? O que? O que é isso? Mano. Você deu seu... Multi-million do dollar mancha a uma... PUSHER? O que é isso? Você sabe, C.J., essas coisas passaram. Eu estava sem poderoso. Você é degenerado? Oh, cara! Quanto a problemas por um cara se machucar? Isso não é minha culpa, C.J. Mano, eu deveria deixar você sair. Vem comigo, todos vocês! Todos vamos embora! Tchau! 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 Tchau, o que é? Tchau, o que é? Tchau, eu só queria você ter sorte. Vamos voltar para o San Fierro primeiro. Vamos ver o que está lá antes de você ir em Los Santos. Ok, bom. Você be cuidado. Eu vou estar bem. Eu tenho Cesar e Mad Dog para me manter segura. Você be cuidado. Eu vou. Eu vou ver você em Los Santos. Não, o Mad Dog não veio com a gente, né? Boa ideia, o elemento de surpresa. Então o resto da crew pode entrar em paz. Tinha que o Mad Dog veio com a gente? Acaba que ele nem veio. Eita, e aí? Que te sinto da hora, hein? Voltando aí, né? Para... San Andreas. Aí sim, hein? Vai ter muita treta essa missão. Vai ter muita treta essa missão. O que? Você nunca saiu antes? Não, você? Não. Quando a gente chegar, vamos sentir invencíveis. Eu sou invencível! Ei, espere! Se inscreva! out. Ah! 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 A gente vai cair certo. Boa! Os caras estão ali esperando treta. Os caras ali já esperando treta. Eu tenho uma arma. Agora eu vou. Agora eu vou. Eu tenho uma arma. Vai jogar o jogo. Eu tenho uma arma. O meu time já morreu. Eu tenho uma arma. Você está logo fora. Tem um cara aqui. Dois caras. Diferentos. Tem que ir embora, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem embora! Vem embora, irmão! Vem embora. Vem embora. Vem embora. Apenas sempre rechtos não é? Então vamos... Boa! Agora que vai ter mais treta ainda! Estamos enormes, mas se nós todos guardamos nossa cabeça, deveríamos espalhar r$$. Se eu acalco em hiding! Vamos atacar eles! E você sabe que é assim A deslipl Rancho Enveja uns dos soldados Cia! Comido! Sacanagem Melhor Windows Helmچ Ada aberto TK,nap cá o coridão! Há他的 estúpido! É só um pape Qualquer universidade Inv vantagem Aqui? Chega uma hora que não aparece no mapa mais esses caras, velho. Chega uma hora que não aparece no mapa mais esses caras, velho. Chega uma hora que não aparece no mapa mais esses caras, velho. E o estare do macete? Virar um de cada vez? Virar um de cada vez? Boa! Olha a Denise ali, velho. Olha aí, aí. O melhor cara é mexer ainda a Denise, velho. Vamos embora então. Esse cara acha que não pode morrer não, cada... O que que a gente fala dele. Então vamos embora. Muito desculpe. Muito desculpe. Muito desculpe. Muito desculpe. Muito desculpe. Muito desculpe. Pô, tem colete aqui. Quarto limpo. Tem atrás também. Ah, agora o cara morreu. Tô sozinho, mano. Que chato, hein? Bom, esse quarto aqui já veio. Agora a chacina do CJ. Agora, não, hein? Ficou sem mal. De onde? Outra, gente. Quem é você que te a fixa aqui em este lugar, hein? O que eu sou que você me quando empateia nesse lugar, hein? Ficou sem mal. Eu não sou aquele português tão mal, né? Você vai ficar tranquilo agora! Você está tendo um bom dia agora? O que é esse aqui? Só que em inglês? Tem encolete para cá não é? Acho que corre o bagulho, hein? Tem filho ali, mas por enquanto eu preciso não. Caso eu precisar eu volto. Você escolheu a Penalda para roubar, filho! Você tem como correr com o Big Pop, né... E tem como correr muito, então nem vou esforçar, não. Você não sabe quem você está malurando, né? Você não sabe quem você está malurando, não é? Você está tentando cair com a minha casa? Com a minha p***? Você deveria ter fugido! Eu vou cair com você! Agora você está gostando desse c******? Bom, ele saiu, agora vamos atrás dele, né? Tem mais um louco aqui? Não. Agora fuga! Ok! Vamos matar o cara então, né? Assim como fizemos com o Lesk. Não vai deixar ele fugir, não. Ah, não! Acho que ele vai fugir! Não falha a missão! Por favor! Tem maluco na rua mesmo, velho? Impressão mesmo. Caraca, esse carro é muito ruim, velho. A questão é mal, hein? Você acalte-me, poxa! Boa, nem bem que eu consegui cortar caminho aqui. Fugir agora não foge mais. Desculpa, nós temos! Fugir agora... Ah, me rodando, é? Desgraça. Ainda bem que não é script, né? A trajetória dele. Ele tava ferrado, velho. Achei que ele ia virar aqui, mano. Aí ele tá devagarzinho. Tá fumaciano já. O carro dele. Boa. Agaragã. Boa, mano. Que missão, hein? Você recuperou a mansão de Mad Dog. Boa. Boa, mano. Conseguimos recuperar a missão. Estamos de volta aqui, né? A melhor cidade do jogo. A original. A espelha tá permorado ali. A grande San Andrés. Muito bom estar de volta aqui, hein? Aqui que tudo começou, velho. Muito bom. Bem, levanta o telefonema agora. Vamos atender aqui. Vamos ver quem vai ser. E aí, Ken, como você está fazendo? Quem é isso? É Carl. Carl Johnson. Ei, Carl, é ótimo! Guys, é Carl. É ótimo! É ótimo! É ótimo! Eu tenho uma necessidade de um empreendedor e um engenheiro. E eu pensei de você e Paul. É ótimo! Paul é ótimo com figuras e eu vou fazer um ótimo! É 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 ótimo! Bom, antes de prosseguir com as missões aqui, eu vou pegar uma passada aqui na Munezpo. Só vou comprar o colete. E a gente vai ficar bem de boa, beleza? Acho que a missão agora é... Pegar o Ogloke, se não me engano. Galera, um pleno resumo aqui do que aconteceu no episódio que vocês não viram, né? A gente fez o assalto ao cassino, né? Claro, como foi esperado. E depois de acabar a missão, o Salvatore, né? Aquele que a gente tava trabalhando, o cara que a gente tava trabalhando. Ele fez uma ligação pro CJ ameaçando de morte, né? Falando que ia pegar ele por ele ter traído ele, né? Por ele ter feito aquilo, ter assaltado o cassino. E mais ou menos foi só isso que aconteceu, porque naquele vídeo... Ainda bem que eu fiz só aquela missão. Se tivesse feito outra missão, isso teria me dado muito mal, cara. Ainda bem. Bom... Vamo lá, aquele carro tá... Tá todo ferrado, eu vou pegar outra coisa aqui. O mato da polícia. Fazer missão de vigilante daqui a pouco, né? Bom, então vamo lá. O cara virou lá na nossa frente ali. Fazer missão ali do CJ agora. Não sei de quem é. Mas de boa, vamo lá. Partiu. Vamo lá então. Pássaro Vertical. Tô louco, hein? Oh! position please, cara! Come! 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 Oh, certo, tô. I'm sorry. Tieta-feira. Remember que terâlogo em casa lá daia? Tieta do lixo? Ok, assim, meu co защitado! Ganhou prail senhor! Que pin inquietante! Man tits! Man tits! They were man tits! Ei, o que aconteceu? Ei, onde a sound é? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, U.I.P. I can't be held responsible for dodgy gear, alright? Come on, keep it together, man. We can't fuck with this flow. Finally! I thought I'd never get through to you. What the f... Torino! Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last... Hold up, mate, hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Knowing anything's for me! Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dawg, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Well, I'm on a go, sunshine. Yeah, sweet ass. Hey, come on. You have a net, Mac? You have a net? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my death. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring up the speed on the way. Get in. Oh, that's my mission, man. I remembered. I think I'll be able to pass the first... No, man. I think it's the one of the Jato, right? Perseguation. From hunting, man. It's gonna be so crazy. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah. What can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh, man, you shitting. When I shit you, Carl, there's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. Oh, I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me. Do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Okay, Carl. The ship is moored in the Easter Basin Naval Base. Restore Base. Yeah. Lois Ventura again. Well, we got here. We got here, huh? Sneak in the back without being seen. Once you're on the inside, I can not help you. Well, can you help me now? Uh, well, no. Actually, no. Oh, yeah. Oh, yeah. I was already in the cutscene and I got here. Oh, yeah. Oh, yeah. It ain't gonna make names. I got here, how will you get this? Other forms of attack between the weapons and put on the fights and beautifully in the mi Impossiblebros. They will catch up and things. For sure. Hey, okay. Hmm. Are you right? dentro dos Goth Mexico Dif九十一. They're about to seeZen Whatever's up to. Anyway, you got to make decisions. A gente não alerta os militares! Os caras já me viram, tá ligado? Palhaçada! Tem um pra cá! Não é militar mas vou matar. Esse pelo menos está no mapa, velho. Os inimigos. Só missão da hora agora. Boa! Tava só esperando ele aparecer. Se de graça. Boa! Desativar os mísseis agora? Desativei. Bom. Missile do show não acerta mais nós agora. Eu vou roubar o jato. Tá pra cá? Não sei. Tem ninguém atrás de mim. Vou matar antes que seja perigoso para nós. Um já foi. O cara foi bugado aqui. Caraca! Sem querer, mano. Ih! Cagada! Eu vou roubar esse jato aqui. Vou roubar esse jato aqui. Fiz o analógico direito para... Tá. ... ... ... ... ... ... Rapaziada... Você ouviu isso? Eu tenho que dar a volta nesse maluco agora. Eu tenho que dar a volta nesse maluco agora. Eu tenho que pegar eles pelas pós. Eu tenho que pegar eles pelas pós. Sim, provavelmente. Eu vou fazer você ir para o hotel. Aqui embaixo. Não está vendo ninguém, velho. Apertar algum botão para mirar, nem lembro, velho. Tem R1. Boa. Se ficar vermelho, já atira. Boa. Simção muito, muito épica, velho. Nossa, tem muita caça agora, velho. Boa. Faltam dois. Cadê? 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 Boa, mas tem mais um. Não tinha visto. Cadê, velho? Está em cima. Já te vi, já. Você vai morrer. Não morreu. Cadê, velho? Ah, agora morreu. Vamos destruir os navios espiões agora. Isso é fácil, né? Que eles estão parados e não atacam. Mano, assim, eles são muito daora. Achei que ele ia passar de primeira. Por enquanto, está indo, velho. Beleza. Cheguei aqui nos navios. Bom, agora vou controlar o Hydra 5. Muitas dificuldades. Sobe, mano. Caraca, sobe, Hydra. Ah, olha isso, galera. Fica demais, hein, velho. Que sacanagem, velho. Sobe, Hydra. Amor de Deus, Hydra. Sobe, cara. Sobe, Hydra. Não deixa na mão, não, cara. Ah, vai. Isso aí é com outro modo mesmo, se dane. Vai. Oh. Acho que ele agora não fez um GTA 5, velho. Ele ficava planeando aqui, mas subia até ali, ó. Só que ele não sobe, velho. Tua carro toda é ferrada, já, mano. Ih, o helicóptero. Acho mais fácil tirar manual. Que eu acertei um ali agora e... Ah, agora já era. É melhor refazer mesmo, porque... Já tá chato, já, velho. Tua carro toda é ferrada, já, velho. Tua carro toda é ferrada. Tua carro toda é ferrada, já, velho. Tua carro toda é ferrada. Tua carro君 da carro toda. Tua carro toda é ferrada toda. Tua carro toda é ferrada. Tua carroainé. Tua carro. Uau! E agora voltamos aqui pra gente conseguir agora A missão foi tenso mesmo A verdade não né, só essa parte aí mesmo Que eu tinha dado uma hora naquela hora Mas a gente foi de boa E seria bom de desbloquear seu Hydra né Agora, quem sabe Bom tá aí, 50 mil Muito bom E é isso galera, eu vou ficando por aqui A gravação deu muito tempo cara Até porque esse tempo que eu cortei Eu devia ter ficado umas meia hora aqui Fazendo coisa né E só o tempo de chegar lá na missão de novo Já demorou um tempo fácil Beleza Mas eu tô isso, eu vou ficando por aqui É nóis mano, o progresso tá insano E uns 50 mil ali galera Cês viram? Muita coisa velho 35 mil ali na conta já E é nóis galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou fazer um backup aqui ó Antes que dê merda E é isso O que vocês acharam Deixem nos comentários Beleza Até nóis Fui Até a próxima galera Muito bom essas missões aí Gostei Gostei